Bom pessoal, conseguimos um lugar para a gente dormir hoje, conseguimos um cantinho aqui de apoio, daí vamos descansar bem, que hoje foi bem corrido resolvendo as coisas, enfim, reboque, era um lugar que não pegava, não pegava rede, então daí cruzamos no mercado, compramos algumas coisas aí, então daí vamos comer, e os outros vídeos eu preciso arrumar ainda, enfim, sabe, eu vou postar aí depois, não sei como é que eu vou fazer, mas daí eu vou publicar aqui para vocês, mas aí passamos no mercado, compramos algumas coisinhas para a gente jantar, poder comer alguma coisa, e daí vamos mantendo vocês aí informados, tá, mas graças a Deus está tudo bem, não aconteceu nada com nós, tá, e eu considero isso como um livramento de Deus, né, eu acho que tudo tem um porquê, as coisas tem que acontecer, porque por algum propósito, então não adianta se estressar muito, né, se incomodar, porque, enfim, Deus sabe de todas as coisas, nossa, estou bem cansado de verdade, saímos lá 5 horas da madrugada, e agora aqui daí vamos comer alguma coisa, que cruzamos ali no mercado, então vamos fazer um lanche aqui, compramos coisas bem simples para nós comer, né, e daí vamos comer alguma coisa, e vamos dormir, descansar bem, estamos bem cansados, e obrigado aí pelas mensagens que estão mandando no direct lá do Instagram, pela preocupação de vocês, e... mas é isso aí, estamos bem, foi só um problema que aconteceu com o carro mesmo, e foi um livramento de Deus, e vou mantendo vocês atualizados, tá bom? E tem mais vídeo aí do que... do como aconteceu, o lugar, enfim, daí eu vou subir para o YouTube para vocês... é... verem como que aconteceu, onde que foi, tudo que aconteceu com o carro, registrei tudo, e no mais é isso. E daí compramos pães, compramos isso aqui também, ó, que é bem bom, patê, ó, compramos o patê, e daí banana também, enfim, pão, enfim, foi mais isso aí, compramos, mamão papaia, olha só, mamão papaia, compramos também, e agora vamos fazer o lanche aí, né, comer alguma coisa, para a gente descansar, e obrigado aí para todo mundo aí que se preocuparam com nós, e gratidão de verdade. Então eu quero mostrar para vocês, daí acabamos de fazer a nossa janta, e daí aqui é onde vamos dormir hoje, conforme vocês estão vendo aí, e eu agradeço demais esse pessoal aí que nos ajudaram aí, nos acolheram, deram esse apoio aí para nós dormir aqui hoje, e assim, Deus sabe de todas as coisas, como falo para vocês, que tipo assim, independente do que aconteça, tenha fé em Deus, continue tendo fé em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Daí aqui é o banheiro, ó, aqui é o banheiro, chuveiro quente, tem até toalha ali, ó, Então assim, as pessoas sempre falam que tem pessoas mais no mundo, mas também eu falo para vocês que existem muitas pessoas boas, de verdade, assim, quando a gente sai para viajar, ou para, enfim, sempre cruzam essas pessoas boas, né, em nossas vidas aí, e nos apoia, nos acolhe, eu sou muito grato a essas pessoas aí que vem, vem nos ajudando, vem nos apoiando, então é isso, pessoal, vamos descansar, estamos bastante cansados aí, e é isso. E também eles forneceram para nós a a senha do Wi-Fi, e daí vamos conseguir subir os vídeos para vocês aí, e vou manter vocês aí atualizados aí de tudo o que aconteceu, vou aproveitar que tem a internet, vou editar os vídeos e vou subir para aqui para o canal, bem provável de quando você assistir esse vídeo, o outro já vai estar publicado já, mas só para avisar para vocês que está tudo se ocorrendo muito bem, como eu falei para vocês, tudo tem um porquê, tudo tem um, enfim, a gente muitas vezes não sabe na hora, mas tudo tem um propósito, entendeu? Então, independente do que aconteça na sua vida, procure sempre a ter fé em Deus, procure sempre se manter firme, porque Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas, e vamos dormir agora, estamos bem cansados, a viagem foi bem longa, e amanhã é outro dia, amanhã eu vou filmar para vocês a nossa rotina, como que vai ser, e quero manter vocês atualizados.